Ainda na cidade, na região central, a polícia militar prendeu em flagrante integrantes de uma suposta quadrilha. Eles são suspeitos de arrombar uma loja em Teoflotone. Tivemos um problema no Vale do Mucuri, para o Vale do Aço, onde aconteceu de novo, hein? Uma mulher de 57 anos foi atropelada por um motociclista na faixa de pedestres. O acidente aconteceu na avenida Simão Boliva, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Imagens de circuitos de segurança registram o momento e são impressionantes. Este é o segundo acidente em 15 dias, neste mesmo trecho desta avenida, em Patinga. O atropelamento foi gravado por uma câmera de monitoramento. A mulher, de 57 anos, inicia a travessia na faixa. Um veículo para e dá preferência para pedestre. Em seguida, um motociclista invade a contramão e a atropela. A vítima é arrastada e prensada contra um veículo à frente. A mulher sofreu fratura exposta na perna e foi socorrida a um hospital. Para a polícia de trânsito, este é mais um caso de imprudência. O que está acontecendo é a falta de atenção, principalmente por parte dos condutores, que têm a maior responsabilidade sobre a via, sobre o tráfego na via. Então, muitos motociclistas andam a moto por ser um veículo que permite uma velocidade maior, passar por corredores e ter uma agilidade melhor no trânsito, acabam cometendo infrações e andando de forma imprudente. A gente precisa que os condutores tenham uma percepção de que eles são responsáveis, não só sobre os outros veículos, mas sobre a vida deles e dos pedestres. E quando acontece um acidente, tanto o motociclista quanto o pedestre vão se machucar. A moto não tem para-choque. Então, é importante que o motociclista tenha essa atenção. A gente quer chegar mais cedo, sai mais cedo. Não adianta você sair atrasado e querer chegar mais cedo. E no dia a dia, o que a gente tem percebido? É o excesso de uso de mídias sociais, WhatsApp, Instagram, via celular. E isso tira a atenção, tanto dos condutores, que já é uma infração, quanto também dos pedestres. Não raro às vezes a gente vê pedestres atravessando na faixa de pedestre, manuseando o celular. As pessoas atravessando a rua, manuseando o celular. E isso gera essa falta de atenção para os dois lados, tanto para os condutores quanto para os pedestres. O acidente aconteceu nesta faixa de pedestre. O piloto fugiu após bater contra a mulher, que atravessava na faixa. Mas ele foi identificado e preso em seguida. Na ocorrência da polícia, o piloto informou que é inabilitado e ainda trabalha como mototaxista. Aí a gente vê um problema, né? A pessoa exerceu atividade profissional sem habilitação necessária. Ele não era nem habilitado para conduzir motocicleta, muito menos tinha o curso para condução de passageiros. Na semana passada, uma jovem morreu em decorrência de um acidente registrado no início do mês na mesma avenida. Ela era passageira de uma motocicleta que não parou para dar passagem a uma pedestre. Depois de atropelar a mulher, o motociclista atingiu uma moto que vinha na direção contrária. Tchau. Tchau.